Nós tivemos um jogo aqui, que era nós contra o Flamengo e a Copa do Brasil. Se não me lembra mais das quartas de finais. Então como a gente tinha empatado 0 a 0 lá, nós abrimos o jogo 1 a 0 e faltando uns 10 minutos eles faziam um gol. Ou seja, 1 a 1 dava ele, e aí eles começaram e foram para cima, porque tinha uma falta de Andresinho. Lá no final, esse momento me marcou muito, porque parecia que o Meira Rio ia cair, ia cair mesmo. Foi muito bacana, muito legal, porque eles apoiaram até o final e tivemos a sorte de Andresinho bater essa foto, fazer um bolaço. E a gente passou, quase sempre, esse canto, essa coisa é muito positiva. Um jogo que eu não estava presente no campo, mas eu estava na torcida, eu estava na categoria de base ainda. E foi um jogo em 2007 da Libertadores, que se eu não me engano o Grêmio jogou contra o Defensor no Uruguai e acabou perdendo 2 a 0, 2 a 0 fora de casa. E era uma situação também muito complicada, porque a gente não tinha conseguido jogar da melhor maneira possível lá no Uruguai e veio com uma responsabilidade muito grande para cá. E eu acho que quem acreditava mesmo era só o torcedor do Grêmio e o pessoal que estava aqui, que trabalhava no grupo. Então, acho que foi uma inspiração de todo mundo, junto com toda a torcida que lotou, o Olímpica, que fez um dia antes da partida, já estava fazendo festa e fazendo fila para compra de ingressos, para o pessoal, todo mundo chegando cedo para comparecer no estádio. Então, acho que quando começou o jogo e os jogadores daquele grupo da Libertadores viram que a torcida estava junto, a gente, eles conseguiram até levar a decisão para os pênaltis e acabaram conseguindo a classificação dos pênaltis. Então, eu estava na arquibancada ali assistindo, acho que foi uma coisa de arrepiar assim, foi aquela coisa que tu depois começa a pensar daqui uns anos, que tu possa conseguir um dia viver toda uma história de Libertadores, de tentar buscar um resultado negativo. Eu acho que isso é importante, assim, e me fez pensar um dia também passar por uma situação dessas. Ah, a camisa vermelha, a camisa vermelha é, não sei, mas parando. Eu sou estrangeiro, cheguei há quase quatro anos no clube, essa é a canção que mais marca, que mais motiva tudo o pessoal. Se você não vê que todos começam a cantar, eu fui um mestre, porque é uma linda canção, que todo mundo gosta. Eu acho assim que é como um himno para os torcedores colorados, quando começam a cantar, todo mundo aí já fica cantando, pulando, é muito bacana. Vamos tricolor? Vamos tricolor! Queremos a copa, a banda tá louca e eu quero ver te campeão. Eu vou te apoiar, como em todos os anos.